Tipos de pessoas fazendo handstand, deixe nos comentários qual deles você é. Os primeiros são os coices de mula, esses caras são conhecidos por não conseguirem nem fazer uma flexão e já querem logo fazer a parada de mãos. Vá com muita calma, pois desse jeito você vai acabar fazendo uma parada no ortopedista. Na sequência temos o yoga man, esses caras são muito tranquilos, passam a maior parte do tempo meditando e treinando em frente a bailes de terceira idade. Para eles o mais importante é plantar a bananeira no terreno da velha rica. Na sequência temos os crossfiteiros e você pode identificá-los facilmente, pois ao invés de fazer a handstand ou parada de mãos, eles fazem a handrun, eles correm com as mãos. Se na rua você ver alguém correndo na bananeira, pode ter certeza que na esquina tem um box de crossfit. E por último temos os deuses egípcios, ou você pode chamá-los de calistênicos. Esses caras são extremamente fortes, potentes e resistentes. E é por isso que constantemente são alvos de piadas dos marompeiros, pois cada vez mais as namoradas dos marombas estão trocando os velhos músculos por canelas secas. Se você conhece algum desses tipos, manda pra eles. Curte, se inscreve, compartilha e é nóis! Curte, se inscreve, compartilhe e ice tosos em cozidos. Obrigado.